Olá meninas, tudo bem? Vídeo de hoje trago a resenha da nova base da Pausa para Feminices Base hipoalergênica Oil Free da TB Make Comprei há algumas semanas, tenho usado desde então e hoje venho compartilhar com vocês a minha experiência pessoal Essa é a segunda base que a Bruna Tavares lança pra sua marca, Pausa para Feminices Junto com a Tracta Blogs, que depois virou Tblog e agora é TB Make Só mudou esse nomezinho, mas continua sendo da Tracta Pelo que eu entendi, nada tem a ver essa base com a base anterior Inclusive eu não tenho como comparar e falar detalhes pra vocês da anterior porque eu não tenho E já adianto que a base anterior continua sendo vendida, continua fazendo parte da linha de maquiagem da Pausa para Feminices Só que a sua proposta é bem diferente, sendo base de textura e cobertura alta Já essa daqui é uma base hipoalergênica, estou travando a língua toda hora Pra atender de fato todos os tipos de pele, principalmente peles sensíveis Segundo informações que eu busquei da Bruna Tavares, ela informou que nessa base ela juntou tudo aquilo que ela foi analisando Seja de críticas, de reclamações, que algumas pessoas fizeram sobre a base anterior Vou começar já pela apresentação A embalagem de bisnaguinha e traz nas cores preto e turquesa Mantendo as cores já características do layout da Pausa para Feminices Seja no blog ou no Instagram Acho linda essa cor A embalagem de bisnaguinha contendo 40g de produto e com biquinho de pump Eu acho maravilhoso quando o produto vem assim Porque a gente consegue dosar a quantidade, não perde tanto produto Essa linha conta com 12 cores de base Pelo que eu vi as tonalidades na resenha que ela postou no blog Certamente vai atender todos os tons de pele A que eu comprei foi a C40 Eu estou usando na pele de hoje, vocês já estão conferindo o resultado Paguei R$40,00 numa lojinha de make que tem na Taquara E achei o preço Mas isso antes de testar Segundo a marca, cobertura uniforme, textura veludada, resistente à água e longa duração Fui na resenha que a Bruna Tavares postou no seu blog, nada melhor do que a própria Para poder descrever sobre o produto Segundo ela, a base conta com dois ativos super legais Um é a chia e o outro é um ativo antipoluição Diz que ajuda a combater os radicais livres Além disso, diz que a lista de ingredientes é segura e livre de parabéns A base é oil free e possui em sua fórmula ativo blur effect Ativo esse que garante disfarce óptico dos poros Além de pigmentos color adapt Para a base ao secar ir se adaptando ao seu tom de pele Proporciona acabamento fosco aveludado e bem uniforme E sua promessa de cobertura é de média para alta Sobre fragrância, não senti nenhuma fragrância muito característica E agora vocês vão conferir a textura e aplicação dessa base na minha pele Apliquei a base tanto com esponjinha quanto com pincel Pele limpa, trabalhada na realidade Sem prime, sem hidratante A textura, como vocês podem ver, é cremosinha, mas não tão pesada É uma base boa de espalhar Tem um fundo amarelado Como vocês podem sentir ao visualizar, ela é bem leve E aí eu espalho primeiro com a esponjinha A pigmentação dela é muito boa Porém não fica tão pesada na pele Espalha fácil Dá uma boa uniformizada Inicialmente é um pouquinho clarinha Mas como só promessa Ela realmente vai se adaptando ao tom Ela não chega a oxidar de ficar escura Mas sim de adaptar E olha como ela fica bem uniforme Fica com acabamento bem bonito Aquele acabamento meio opaco Mas você vê um leve viço E aí minimizou as mochinhas Cobertura, na minha opinião, média Podendo sim criar camadas e ir para alta Agora com o pincelzinho Já senti que sugou bem mais Precisei aplicar um pouco mais de base Mas espalha bem rápido, bem fácil Apliquei um pouquinho mais aqui na sala da testa Uniformizei E assim com uma esponjinha Minimiza as mochinhas Mas nada muito carregado Nada muito rebocão Diria que é uma base que cobre Deixa uniforme Mas tem uma pegada mais para pele natural Fiz um lanchinho, escovei os dentes Molhei aqui o queixo Mas aparentemente não saiu praticamente nada Tô aqui com um papelzinho limpinho Desse lado com a esponja Pressionar bastante Nada, ó Agora aqui Desse lado que eu espalhei com o pincel Eita, já saiu mais O lado do pincel já saiu um pouquinho mais aqui Vou voltar esse lado aqui Que eu acho que foi a parte do nariz que pegou E aqui eu não pressionei Hum, foi isso mesmo Ó, parte do nariz saiu bastante Justamente a área que eu costumo suar mais Que é nessa zona T E eu não selei com pó No restante das áreas não transfiro nada Agora vamos ao teste Da água Quase uma chuverada Quanto a ser resistente à água De fato, ela cumpre com esse papel Aproximar aqui pra vocês verem Ela não escorre ou mancha a pele Não escorreu e não saiu base Ela não é uma base que acumula Não é daquelas que ficam bem depositadas nas linhas O nível que fica é esse aqui, ó Bem suave Porém, na minha pele Ela marcou um pouco as linhas de expressão Na parte das olheiras Que normalmente é onde costuma marcar mais a base Nada muito absurdo Dá pra usar Fica bonita Porém, tem esse detalhe Dependendo do seu tipo de pele De como esteja a sua pele E daí pode ser que algumas se incomodem ou não Mas fica de informação A mim não incomoda Sempre aplico pó Fica meio marcadinho Mas o resultado geral na pele Eu acho bonito Mas isso aí é um caso particular Vai de cada uma também Usar essa base Não tem me deixado desconfortável Muito pelo contrário Tanto é que a maioria dos testes Eu fiz no dia a dia Usando base durante o dia Mostrando pra vocês nos stories E até então não tive o problema Tem cobertura Ao mesmo tempo leveza E super confortável 10h47 da noite Estou eu aqui Com essa cara Por sinal Está meio manchada Né, meu bem? Gente, eu ri de chorar hoje Com algumas situações E aí manchou até demais Porque essa máscara não é prova d'água Mas enfim Foco na base Ao meu ver A pele está bonita Está boa Lógico que não Como inicialmente Sem base Praticamente nessa zona T toda Queixo Bulso Nariz Aqui em cima Aspecto esperado De uma base Que resista por um tempo Lembrando Que hoje no Rio Está frio Não está calor Como costuma estar Então não sei dizer pra vocês A performance dela no calor Provavelmente Peça um pouco mais de pó Para poder selar E assim mantê-la Por mais tempo na pele Como eu já venho testando Alguns dias Ao meu ver Sua performance é bem positiva Ela não é daquelas que saem com muita facilidade De fato a única parte que saiu mais Inclusive meu nariz está brilhando Porque de fato não tem praticamente nada É essa área aqui do nariz Que normalmente acontece com outras bases também Hoje foi quase um vlog dessa base Olha a hora Só agora Agora sim Real Vou remover a make Pegar o lencinho aqui E aí Vocês aqui já tem uma prévia Do resultado O que vocês acharam? Minha pele está preparada Exatamente como no início Como eu mostrei pra vocês A pele limpa Com a base em seguida Sem hidratante Sem primer O que eu tenho a dizer com relação a esse ativo Que proporciona efeito blur na pele De fato Parece que dá uma suavizada na pele Nada muito absurdo Nada a ponto de deixar a pele porcelana Gente Sem linhas Sem poros Pelo menos na minha pele Mas sim Dá uma suavizada bonita Que inclusive Nesse tempo de teste Eu consegui visualizar muito melhor Até em fotos e vídeos A única questão Que eu não consigo minimizar Não só com essa base Como a grande maioria É a questão das linhas Eu tenho Não tem como fugir disso Só fazendo talvez preenchimento Mas é algo que eu tenho medo Até então No momento Que de fato Ela tem uma cobertura média Mas uma média suave Não é média carregada Média que traz incômodo Muito pelo contrário Consegui utilizá-la tranquilamente Durante o dia Mas realmente Ela traz esse resultado De base confortável Particularmente Gostei da atuação Dessa base na minha pele Sequinho na medida do possível Sem deixar a pele repuxenta Com esse leve efeito óptico E ótima duração Por esse lado Analisando agora O valor Não me arrependi Porque de fato Ele cumpriu Com todas essas promessas Na minha pele Ainda bem Porque acredito eu Diante dos comentários Que eu vejo Que eu não ia gostar Da anterior Não só por ser alta cobertura Mas pelos detalhes Que eu fui visualizando Na experiência de algumas meninas Então Certamente Essa daqui Eu vou aproveitar bem mais Espero que vocês tenham gostado Do vídeo E eu tenha esclarecido Todos os detalhes Se você já testou Tem algo a acrescentar Com as informações Que eu deixei Deixa aqui nos comentários Compartilha com a gente Que é super importante Saber não só a opinião Da minha pele Mas de vocês também Até porque cada um Tem uma pele Cada um tem uma reação E daí é interessante Porque assim A gente troca experiência Se você gostou do vídeo Não se esqueça Clica aqui no gostei Se inscreva no canal E a gente se vê No próximo vídeo Beijo Fiquem com Deus E obrigada pelo carinho Tchau, tchau